Logo no primeiro dia percebi que o Marcos e a equipe toda, a prioridade era a segurança. E ainda por cima vim com um filho meu, que acresce alguma adrenalina, mas fiquei super descansado com a atitude do Marcos e da equipe toda. Uma experiência que eu vou repetir certamente por mais dias. Aero Macho, sensação universal, a trip está... Esse ano inovou, é uma equipe nova, deu uma melhorada, a gente inova no pedaço.